Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí da série Tips & Tricks. No vídeo anterior aí eu ensinei a como fazer um bass square de Psytrance, se não foi o anterior, foi alguns antes. E nesse vídeo eu vou mostrar o meu bass aqui, que é o padrão das minhas músicas que eu costumo fazer a maioria, né? Que é aquele bass quadradinho, sal. Então, se você tem interesse aí, a galera já vem perguntando bastante tempo como que eu faço o meu bass, como que eu faço, qual sintetizador, como que eu sintetizo. Então, vou mostrar tudo detalhadamente nessa série aqui agora e vem comigo pra esse vídeo. Então, a primeira coisa aqui que a gente vai fazer é a escolha do kick, no caso eu já escolhi o meu kick aqui. Eu peguei de um pack de sample aqui, pra quem quiser saber, é esse Camfair Audio aqui, um pack de sample que saiu há pouco tempo. E ele tem a nota aqui já, segundo o título aqui, é Ré Sustenido. Escolhi uma nota de bass aqui, vou deixar entre Ré e Ré Sustenido, vou testar depois, diferentes notas. Vamos dar um preset inicial aqui, e vamos lá então. O VST que eu uso, como todos já sabem, é o Silent, vou chamar esse aqui de kick, vou chamar esse aqui de bass. Como todos já sabem, né? Alguns, eu uso o Silent pra fazer meus bass em onda-sal, né? Que é os bass quadradinhos, bass rolling. Então, a gente vai utilizar uma onda-sal aqui. Dei preset inicial aqui, primeira coisa, vou colocar oito vozes aqui no oscilador. Vou abaixar esse filtro aqui, o filtro A. Daí, aqui no tipo de filtro padrão, a gente vai colocar o low-pass aqui. Aí, eu vou vir aqui no mode envelope 1, e vou colocar aqui, cutoff A, B. Isso aqui, eu vou deixar todos pra direita aqui, ó. Aqui no A, B eu vou deixar totalmente pra direita. E agora, eu vou dar uma escutada aqui, com o kick desligado mesmo. Primeira coisa, a gente vai focar no bass aqui. Um detalhe importante a se falar, como que eu começo a minha síntese do bass aqui. A primeira coisa que eu presto muito atenção, e sempre, né, a síntese do bass é interessante a gente prestar atenção, focar atenção nisso, é o sub do bass, a presença do sub, o tanto de tempo que o sub demora pra começar, o tanto de tempo que ele demora pra cair, e tudo mais. Um erro bem comum é a gente prestar muita atenção no click do bass, que é aquele estralinho e tal, e acabar deixando de prestar atenção no sub, e a gente acaba até se iludindo, né, com o click ali, acha que tá bom, porque tá perceptível, mas o sub, às vezes, tá com atraso. Mas não se preocupe, que a gente vai ver como resolver isso aqui agora. Então, aqui eu vou prestar atenção no sub, e vou ir controlando de ouvido aqui, mexendo no decay e no sustain, principalmente no sustain aqui. Porque o decay aqui, ele vai controlar o ataque do bass, então, como a gente vai utilizar o segundo envelope aqui pra controlar o ataque, vamos, primeiro, prestar atenção no sub aqui e controlar no sustain. O que é isso? Agora a gente vai vir aqui no segundo envelope, e vamos abaixar tudo aqui, né, todos esses parâmetros vamos deixar abaixado, e vamos direcionar também pro click of AB aqui, eu coloco o click of AB, porque eu costumei desde sempre fazer isso, né, que ele, no caso, tá, o oscilador é a parte A, e a parte B aqui do silent, e a gente só tá usando uma, então é nóia minha, mas vamos lá. Aqui também, eu vou girar pra direita aqui, só que eu não vou girar totalmente pra direita, eu vou girar um pouco, e no decay aqui, agora eu vou prestar atenção no click do bass, e vamos sintetizar aqui agora, prestando atenção no click, no click, aliás. Percebe que conforme eu vou aumentar o decay aqui, o click vai ficar um pouco mais aparente, e um pouco mais definido, que é o que a gente tá buscando nesse estilo de bass aqui. É bem pouquinho mesmo, com sutileza aqui, e daí, esse knob aqui, se eu girar totalmente pra direita, ele vai ficar mais agudo, e se eu ir girando pra esquerda aqui, ele vai tirando os harmônicos agudos e altos, e vai deixando um pouco mais fechado o click, aí é de gosto de cada um, né, a gente vai fazer aqui, testando. Já setei aqui mais ou menos a síntese, agora eu vou mexer mais um pouco aqui no envelope 1, pra acertar de ouvido aqui como que vai ficar bom o meu bass. E lembrando pessoal, que depois a gente vai converter pra áudio, então, eu fiz ele offbeat aqui, eu sempre recomendo a gente fazer assim, eu faço o bass offbeat aqui, uma nota offbeat, depois eu converto pra áudio e eu coloco ele no grid que eu quiser, se eu colocar em triplet, se eu quiser colocar em rolling, em diferente, daí eu posso colocar no que eu quiser, porque ele vai tá em áudio ali, um áudio grande, de 1 barra 8, então eu posso colocar da maneira que eu quiser ali, depois em áudio, sem atraso. Então, vamos lá, vamos dar mais um talento nesse envelope 1 aqui, pra gente ver se a gente consegue um resultado ainda um pouco melhor. Agora que vem o segredo da coisa aqui. Muita gente não fala, mas esse parâmetro aqui, que se chama phase, ele serve, né, pra acertar o início da fase do bass. Se eu quero, a fase nada mais é, por exemplo, do kick aqui, ó, a fase nada mais é do que essas ondas aqui, ó. Quando tá pra cima, a onda tá positivo, pra baixo tá negativo. Cada onda dessa aqui, quando tá pra cima, significa que o alto-falante vai pra frente. Quando tá pra trás, o alto-falante vai pra trás. Então, o que que acontece, que o problema, quando dá problema de fase, é que tem uma onda, por exemplo, aqui, vamos supor que essa aqui é a onda do bass. Ela tá indo pra cima. Já a onda do kick tá vindo pra baixo. Então, elas tão se cancelando, porque não tem como duas coisas ocuparem dois lugares no mesmo lugar. Então, imagine o alto-falante tentando ir pra frente e pra trás, no mesmo milissegundo ali é uma coisa que é impossível, não tem como. Então, o que que acontece é o cancelamento da frequência. É isso que a gente vai falar também um pouquinho mais pra frente. Mas, voltando aqui ao assunto da fase, esse carinha aqui, a fase aqui do oscilador, ele vai controlar aonde que vai começar a fase do bass. Então, se eu colocar mais pra frente, ou mais pra trás, ele vai ir setando pra começar aqui, ou começar aqui em cima, ou começar aqui embaixo, entendeu? Mais pra baixo. Então, isso é de suma importância, que a gente mexa nesse parâmetro fase aqui, pensando e prestando atenção no sub do bass. A gente vai mexer no parâmetro da fase aqui, prestando bastante atenção no sub. E, quando a gente sentir que o sub já começa logo de cara que a nota toca, é porque tá bom. Mas, se o sub tem um pequeno atraso assim, é porque provavelmente a fase tá pra baixo, então não tá tão bom. Então, a gente vai mexer agora aqui, tentando buscar aonde que o sub fica mais presente logo de cara. Tipo, o sub fica com o ataque mais presente ali. Vamos lá. Tchau, tchau. Lembrando que a gente não pode se iludir prestando atenção agora no clique. Ele tá com um pequeno atraso, o clique aqui. Parece que tá, sei lá, tá com dois cliques, às vezes um pouquinho diferente do sub, porque a gente tá mexendo no sub da nota aqui. E o clique a gente já tinha acertado. Agora a gente tá mexendo na fase aqui, prestando atenção no sub. No sub. E, geralmente, eu consigo acertar a fase aqui, subindo até 180 aqui, não preciso ir até o final. Geralmente, eu consigo até 180. Então, só pra lembrar, a gente vai prestar atenção agora na fase do sub aqui. Então, esquece esse atrasinho, essa defasada que dá no clique do base, depois a gente vai consertar isso ali, beleza? Prestar atenção agora no sub do base. E, esse ajuste aqui, ele tem que ser feito bem lentamente, subir bem lentamente, sobe e desce de novo, até achar o ponto que fique perfeito ali. Aparentemente, aqui nessa posição, o sub já começa mais presente ali. Então, eu sempre sou um cara que trabalho sempre de ouvido, não sou de usar muitos plugins de análise e tudo mais. Eu gosto de confiar no que a gente tá ouvindo, porque a pista vai ouvir e não vai ver o som. Então, eu gosto de sempre prestar atenção e confiar bastante no ouvido mesmo. Aqui, aparentemente, tá bom. Agora, aquilo que eu falei, tem aquela defasada no clique aqui, que a gente vai controlar, a gente vai atrasar um pouquinho do ataque aqui, um pouquinho do ataque do base, e ele vai arrumar agora o clique. Ó, eu vou deixar tocando aqui, vocês percebem que tem uma defasada ali, mas o sub já tá bom. Mas tem essa defasada no base aqui. Parece que o clique fica atrasado e tal. Então, a gente vai subir um pouquinho do ataque aqui e já vai ver que vai ficar bem melhor o base. Aqui, pra mim, tá legal agora a síntese. Se quiser, dá pra gente mexer mais um pouquinho nos parâmetros agora aqui de envelope e tal, e ver como é que vai ficar. Agora, a gente já setou a fase, o ataque. A gente pode testar o envelope aqui. Pra mim, tá ok. Agora, o que que eu vou fazer aqui? Eu falei que, como sempre, eu trabalho de ouvido. Eu já fiz o meu base aqui. Agora, eu vou testar na nota de baixo aqui, por exemplo. Ou de cima aqui, ré sustenido. Mas entre ré e ré sustenido aqui, eu acredito que já vai ficar bom. E vamos ver como é que fica melhor aqui com esse kick. O kick, né, eu começo o padrão ali, menos 10. E o base, ó, tá tocando menos 19. Então, vou deixar ali mais ou menos, menos 12. Feito isso, o que que a gente vai fazer? Ó, essa aqui é a síntese. Percebe que só com a síntese bem trabalhada, a gente já começa a ter um base aqui, muito bom, já logo de cara na síntese. Agora, eu vou trabalhar um pouco aqui na mixagem dele. Eu vou mixar ele em MIDI, mas depois eu vou jogar os plugins e o processamento da mixagem ali em cima do áudio. Vocês já vão entender. Primeira coisa, a gente vai jogar um equalizador aqui. FabFilter em Linear Phase para ele gerar menos distorção. E eu vou cortar as coisas aqui abaixo de 30 Hz, por aí. Usei um low cut aqui de 18 dB por oitava. Pra mim tá legal. A princípio, eu não vou fazer mais nada aqui neste base. E agora eu vou pegar um Saturn. FabFilter Saturn. Pra dar uma saturada aqui. E dar uma dividida nas bandas aqui. É legal que ele trabalha multibanda. Então, eu vou vir aqui. Selecionar um preset aqui. Que se chama Clean. E agora eu vou dividir as bandas aqui. Dividir em três bandas aqui. Aliás, é quatro bandas que a gente vai dividir aqui. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai mexer. Primeiramente, a gente vai... Deixar esses dois aqui não é mais irrelevante agora no começo. A gente vai deixar ele mais pra direita aqui. E esse primeiro aqui. Essa primeira barrinha. A gente vai mexer também prestando atenção no sub do bass. Sem deixar ele ficar perdendo o atraso. Ficar com atraso, aliás. Ele tem que ficar ali. Logo que toca a nota, o sub já tem que ficar no tua cara aqui. Então, a gente vai mexer nisso aqui. Prestando atenção no sub. Tchau, tchau, tchau. Aqui, pra mim, tá legal. Agora, esses dois aqui. Eu vou dividir mais ou menos as bandas aqui. E a gente vai, possivelmente, trabalhar no ganho das frequências aqui. Agora, eu vou vir nesse equalizador aqui. Eu vou tirar um pouco dos agudos aqui. Vou tirar um pouco dos agudos. Uns 3, 4 decibéis. E a gente vai devolver esses agudos lá no saturador. Que vai ser de uma forma um pouco diferente. Que vai ser de uma forma diferente. Que vai ser de uma forma diferente. Que vai ser de uma forma diferente. Dá mais uma mexida Porque eu acho que ainda não está perfeito Esse band 1 aqui Prestando atenção no sub ainda Acho que agora está bom aqui Só estou querendo diminuir um pouco Dos harmônicos aqui Então eu posso vir ainda aqui na fonte Que é no VST E diminuir um pouco dos harmônicos agudos Filtrando um pouco da frequência Que eu vou controlar no sustain Para mim está legal Agora eu vou gerar A onda aqui Como eu falei Isso aqui é o que eu uso de processamento Eu vou utilizar aqui Um canal novo Resampling Vou botar para gravar E vou deixar até um pouquinho maior Essa nota aqui E vou gravar o áudio aqui Beleza Gravei o áudio Agora eu vou jogar esse processamento aqui Em cima do áudio Em cima do áudio Agora sim Agora sim Vou converter para áudio De novo Freeze Flatten E já temos aqui E já temos aqui o nosso base Agora a gente pode duplicar Da maneira que a gente quiser Vez Final Da maneira que a gente quiser Aqui a gente pode duplicar E um ajuste A gente vai fazer aqui Eu gosto de desligar o arp Para não perder nada de qualidade A gente vai vir aqui Colocar bem no início aqui Do clipe Para ele começar a tocar bem no início Vou solar ele aqui Vou escutar E colocar aqui Vou ajustar O clipe de áudio aqui O clipe de áudio Aqui pra mim tá bom Poderia ser por exemplo um bass offbeat Ou poderia também ser um bass rolling Basta eu duplicar aqui E mais um outro detalhe importante Quando eu faço bass rolling Eu gosto de deixar essa primeira nota Aqui do bass Separada Pra mim controlar o volume dela Separado e também pra mim Testar a fase dela Pra mim inverter a fase dela E ver se fica melhor o kick bass É só um teste de ouvido mesmo Eu gosto de jogar um utility Aqui por exemplo E no caso Inverter as fases aqui né Vou deixar ele aqui Vou ligar e desligar E ver como é que fica melhor Só uma questão de teste também Às vezes isso já Deixa o bass melhor Mais casado com o kick Agora eu vou fazer o teste aqui Agora eu vou fazer o teste aqui No kick pra ver como é que fica Porque essa é a única nota Que toca junto com o kick Então se tiver um problema de fase É ela Então a gente vai testar A inversão de fase aqui E de repente se ficar melhor A gente deixa Dá pra perceber que com a fase invertida Ficou mais presente aqui Ficou mais presente o kick A gente sempre vai fazer esse teste Prestando atenção no kick Porque ele é o elemento principal Depois vem o bass Então a gente quer que o kick Mantenha sempre a constância ali Sempre na cara Então a gente Quando a gente fazer esse ajuste de fase aqui É interessante a gente prestar atenção no kick Só mais esse detalhe aqui E esse bass eu costumo colocar separado aqui também Geralmente Então aqui eu teria um bass em ré Eu chamo de bass fase Porque ele é o da fase invertida Que eu testo a fase invertida E teria aqui então Poderia salvar esse preset aqui A gente teria aqui já Um kick bass em rolling Quem quiser saber mais detalhadamente ainda Pode entrar pra PME Club Onde que a gente mostra todos os processos Faz, refaz várias vezes o bass né Às vezes fica um detalhezinho Que a gente precisa refazer Aqui ficaria inconveniente Pois a aula demoraria muito tempo Então se você quiser saber mais detalhes Poderia entrar pra PME Club Que lá a gente tem a comunidade Tem várias coisas que pode estar analisando aí Dando feedback Inclusive nas suas tracks Então fica o convite aí Pra quem quiser saber com mais detalhes Ter acesso a presets A várias coisas aí Beleza? Então quem gostou desse vídeo aí Não deixe se inscrever no canal Deixe seu comentário aí Se ficou alguma dúvida Manda pra nós aí E tamo junto Até o próximo vídeo